e guarda ele vai comprar uma câmera nova aí 10 mil reais é neguinho vai ter que se virar nos 12 viu nessa máquina aqui ó tô dando aqui uma limpada nele hoje né olha só como ele não é aí ó viu vou dar uma limpada nele aqui vou guardar né vou botar ele na na mala dele aqui tudo certinho que a pessoa tem que cuidar né peça olha a peçazinha aqui ó todo desmontado bichinho ó todo 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 mas é pessoal vou montar agora ó tem que encaixar certinho aqui ó é só dar uma achadinha aqui pois é limpei o bichinho tá limpinho eu vou tirar aqui a as baterias dele eu vou guardar bichinho assim dois dias porque enquanto chega uma câmera nova se Deus quiser eu vou comprar uma top aí show de bola pra gente fazer essa imagem né ó fechar e vamos guardar né guardar aqui para não ficar exposto a gente bota ele aqui na malinha dele aqui ó deixa eu ver se não dá certo aqui ainda porque aqui tem que encaixar certinho aqui ó cadê ajuda aí pessoal me ajuda aí como é que faz para encaixar ele que nem eu não tô acertando é assim né é isso regulou ele calma aí tem que desmontar ele assim ó aos poucos guardar ele a gente vai comprar uma câmera nova aí 10 mil reais é ninguém vai ter que se virar nos doses viu tá já pensou 10 mil reais uma câmera ninguém vai ter que se virar mas é o nosso serviço né o que a gente vai fazer a gente tem que investir ainda tem gente que quando a gente vai fazer uma filmagem comercial uma coisa eles que é dessa aí tem uns que oferece 100 mil reais no comercial dá para ser comercial não dá nem para a gente sair de casa 100 mil reais no comercial coisa olha encaixar aqui ó aqui devagar esse daqui esse daqui ele vem parece me parece me parece me parece me parece me parece me errou 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 aqui pessoal parece que ele é por aqui assim ó é assim ó é assim ó é aqui por assim é aqui por assim da onde menina da onde é negocinho isso aqui ele veio foi assim gente moço assim ó assim ó assim cabeça seca ó o que que eu tô dizendo assim que ele veio é isso aí é isso aí essa pilha bagunçar aqui posso tirar isso aqui são uns isso aqui saiu botar dentro do saco mas vou deixar assim aqui tá fechar ó ó tá fechado fecha aqui tá aí isso aqui é a caixa dele ó essa aqui também essa aqui é a caixa dele ó agora nós vamos guardar guardar ó dá pra levar pra todo lugar ó você imaginou? mostra que tem a mão pra ninguém ver dá pra levar pra todo canto cês tão vendo? tão vendo? ó 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma